E aí pessoal, tudo bem? Mais um gameplay para o canal. Para você que não me conhece, meu nome é Andrei e a gente vai conferir a demo de Only Last Breath. A descrição nos diz que a Terra está doente e nós somos a doença. Toda esperança repousa em Gaia, um poderoso ser nascido do último suspiro da Mãe Natureza. Use suas habilidades para alterar o ambiente, escape de criaturas poderosas, resolva quebra-cabeças e sobreviva nesse mundo moribundo. E ajuda a nós. Inscreva-se no canal se você não é inscrito e se é inscrito, dê seu like. Se puder, compartilhe esse vídeo e também deixe seu comentário, comente qualquer coisa, o que você quiser. Isso ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora para a gameplay. Aqui play, né? Ah, aqui está nosso personagem aqui. Deve ser a Gaia, né? Com certeza. Ah, tem um bichinho aqui, ó. O que é isso aqui? Ah, pode ser que a gente... O X? Ah, a gente pode mover as raízes, né? Podemos mover as raízes, ok. Podemos mover... É. Só que está errado, né? Espera aí. Aí, ok. Aí tem que apertar o X de novo. Esse jogo aqui não tem uma data de lançamento, né? Ela está lá em 2023. Na Steam. A demo também está disponível na Steam, né? Caso você queira experimentar. Aqui tem outro. Ah, mas aí não dá para ela passar, né? Espera aí. Ok. Ai, ai. A gente acionou o alarme do carro ali. Oh, meu Deus. Ah, tem outro aqui, ó. Vamos ver se esse aqui dá certo. É isso aí. Interessante o game, hein? Muito interessante. Os gráficos estão belíssimos. Ah, tem uma escada aqui. Aquela luz lá. É tal X? Tudo aqui é o X. Tudo é o X. Aí. O que é isso? Ah, o negócio fez uma leitura nela aí, ó. Ah, podemos interagir com o botão aqui. Isso aqui deve ser um colecionável, né? Porque marcou um de oito ali. Beleza. A gente tem que descer aqui? É isso? Tombaço. Tombaço você está levando, hein, menininha? Ah, aperta o X e puxa. Ok. Ah, tem um bicho ali, ó. Do outro lado ali do... 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 Do ventilador ali. A gente pode mexer nessa caixa? Ah, pode ser que ele vai vir naquela porta ali. Vamos ver se é isso. Não sei, né? Se seria isso. Mas eu acho que é. Se a gente não tampasse aquele buraco ali, perigoso ele dar a volta ali e pegar a gente, né? Eu acho que é isso. Pegar aqui. E agora? O A pula, o X, o B. Ao B ela agacha. Aqui tem uma escada. O que é isso aqui? Não dá pra pular. E essa caixa aqui? Ela consegue? Ah, consegue. Aí. Tem outra escada aqui. Ela caiu. Ah, eu achei que ela ia machucar. Não machucou não. Vamos embora. Ai, meu Deus. Ela não gruda. Deixa eu apertar aqui na beiradinha aqui. Não. Tem que descer. Eu achava que ela grudava ali, mas ela não faz isso, não. Vamos clicar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ah, tá certo. Tem outro ali. Vamos ver pra que serve aquele ali. Eu acho que aquele ali é pra tirar as raízes da porta lá de cima, né? Eu acho que é. É isso mesmo. Aí. Beleza. É nóis. Eu acho que agora tem que voltar, né? Subir aqui. Aí. Beleza. Bom, mas ainda não dá o espaço, né? Não dá. Então, peraí. Espera aí. Vamos ver um negócio aqui. Eu tô achando que tem alguma coisa a ver com isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Tem uma luz ali, ó. Vou clicar nessa luz. Ah. Aí. É isso aí, ó. Tá. Ela fez até uma musiquinha. É o B. Para a gente poder agachar aqui, né? O que temos mais aqui? Tem um bicho ali. O que a gente tem que fazer? Tem que correr? Corre, 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 corre. Ai, meu Deus do céu. O bicho tá vindo. O bicho tá vindo. Ah, pegou. Pegou. O bicho pegou a gente, mano. E o que que a gente tem que fazer aqui agora, hein? Ah, já sei. Já sei. Já sei. Ah, deixar esse bicho vazar, né? Isso aí mesmo. Tá. Vamos levantar aqui agora. Ele não quer nem saber. Ele queria... Eu acho que aí ele já vazou, né? Vazou. Quer ver que essa tábua vai quebrar também? Tem uns bichos ali pendurados ali, ó. Aí, eu sabia. Sabia que essa tábua ia quebrar também. Previsível. Olha, o jogo tá bonito, hein? Dá pra gente agachar aqui? Não, não dá. Beleza. É cheio de cervos aqui, né? Olha um aqui, deitado aqui. É que a gente tem que... Não corre, né? Tem que ir. É, é isso aí. Não pode cair ali. Olha um bicho correndo lá no fundo, lá. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui vai ser um quebra-quebecinha, hein? Tá bom. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Tem uma caixa lá em cima. Vamos pegar isso daqui. Levantar isso aqui pra ela poder passar, né? Porque senão, não dava pra ela passar ali. Pra ela passar. Tem outro aqui, né? Deixa eu pensar aqui. Arrumar o tico-tec pra pensar, né? Ah, isso aqui é depois pra ela passar pro outro lado, né? Então, não é isso daqui agora. Beleza. Beleza. Não é isso daqui por enquanto. Então... Vamos ver aqui até quando a gente pode descer isso daqui. Eu acho que a gente vai poder empurrar essa caixa aqui. É isso aí. Nossa senhora, tadinha. Então, agora eu posso descer isso daqui tudo. Mas primeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Ah, não tem jeito, né? Ah, tem sim. Pera aí. Ok. Muito interessante o game, hein? Muito interessante. Ok. Agora a gente sobe lá na escada e vai embora, né? É isso aí. Resolvemos aqui. Quando quebra-cabeça não tá tão difícil, né? Mas com certeza isso aqui vai ficar um pouco mais difícil. Talvez na demo eles colocam um pouco mais easy, né? Eita. Achei que ela tinha até machucado. É, dessa vez não quebrou, né? Dessa vez não quebrou. Ah, pera aí. Vamos puxar isso daqui. Tem um buraco ali. Tem um buraco ali. Tem aquele negócio que ela interage, né? Não sei o nome disso aqui. Força da natureza? Da Gaia? Pode ser. Tá, beleza. Ah, ela pôs a raiz. Ela colocou a raiz pra segurar o negócio ali, né? Beleza. Será que a gente tem que empurrar? Ah, vou empurrar. Não custa nada, né? Vamos empurrar isso daqui. Ah, tem outro aqui. É isso aí, ó. Ah, se eu não tivesse... Pode ter que levar também? Acho que não, né? Não, não, não tem. Senão vai fechar a porta, né? Vai fechar. Então não pode. Olha, jogo muito interessante. Muito bonito, né? Mas, é uma pena que é só em 2023. Tem um monte de bicho correndo lá em cima, mas... Olha lá, um daqui, os bichos esquisitos correndo atrás de um cervo. Ah, que isso, cara? Uma lama. Olha lá, o bicho vindo atrás dela. Fica aí, doido. Muito bonito o game. Pena que é só 2023, né? Tá dando ansiedade. Tá. Descer aqui. Eu vou escondidinho aqui. Vai que aparece o bicho, né? Parece que ela não pode relar também. Ah lá, um bicho ali. Parece que ela não pode relar nessas plantas aí, ó. Ele sente o cheiro, alguma coisa assim. Vamos deixar ele embora. Quer ver? Quando ela rela. Agora ela não relou, né? Mas, quando ela rela naquilo ali, parece... Sei lá, se ele sente o cheiro. Não sei. Só sei que ele vem doidinho atrás dela. Olha. Vamos pular. Eu não vou riscar cair naquela água, né? Eu não vou riscar. É. A demo curta, né? É bem curta, né? Mas, é interessante, né? Gostei do game aí. A gente terminou. A gente completou a demo. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo a demo. E ajuda a nós. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E se é inscrito, deixe seu like. Se puder, compartilhe esse vídeo. E também deixe seu comentário. Comente qualquer coisa. O que você quiser. Isso ajuda muito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. É nóis. Tamo junto. Tchau.